E aí minha galera, tamo de volta, posto de cipião Tamo chegando aqui, galera, no... Vamos passar no lago do Junca aqui, vamos passar pro fora, ó Essa avenida aqui, pra quem vai pelo centro ali Centro da cidade, vai por essa avenida aí Mas nós vamos... Nós vamos mesmo pro fora da cidade aqui, que nós estamos avechados Tamo com pressa pra chegar lá em... Lá em Bacabal Nós vamos chegar atrasado lá pra reunião, mas a gente vai pegar uma parte lá A gente vai pegar uma parte da reunião A cidade aqui do... Cidade aqui do lago do Junca, tá toda pra esquerda aqui, ó Toda pro lado esquerdo, mas é quebra-mola demais, avemada Já quebra-mola demais Quebra-mola com força mesmo, viu E aí E aí E aí E aí E aí Não anda não, menino É devagar E aí Que sai ali da... Da cidade ali Daqui do lago do Junco Agora vamos sentir do lago da Pedra, Maranhão Ui Me tem um foi de boa E aí Tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pois é galera, valeu aí Você que não é inscrito Se inscreva aí no canal galera Você que deixa o seu like aí Pra ajudar o canal crescer aí Compartilha aí Se quiser ver, quer ver a região aqui do Médio Mearim É só acessar aí o canal do Raimundo Vieira Se inscrever no canal Que você vê aí a região toda aí galera Ative o sininho aí Pra as notificações dos novos vídeos Pra gente ter um conteúdo aí pra vocês Valeu aí galera Tchau Tchau